...que é o faripatepe, que é o sapateado que hoje a gente dança aqui, é americano. É americano, tem esse sapateado holandês, enfim, tem todas as outras vertentes de sapateado. Então eu quero que você mostre pra gente agora um pouquinho dessa técnica, você tá já com o sapato especial pra isso, né? Quero chamar aqui o Fernando, o Fernando Flech, que é um dos discípulos seus, né? Sim, sim. Pode levantar, pode ir até ali com ele. Vamos lá. A gente vai ver agora aqui uma apresentação dos dois, que aliás é a capela, sem música. Isso, vai ser um pouquinho de improviso e depois a gente entra na perigrafia. Bora, fica à vontade, então.